Tiago, posso só pedir uma palma? Espera aí. Ah, deixa eu pedir o que quiseres. Está bem? Está. Já estão todos confusos. Palmas! A ver até onde é que isto chega. Palma, palma! Estamos aqui na Avenida Liberdade a ver se chega a Caxias. Senhoras e senhores, com o Simões. Não, não. Passa. Pode passar. Passa mesmo à frente da câmera. Não, se puder, mais à frente mesmo. Se puder, uma fotografia connosco. Espera aí, calma. Pum. Eu trouxe-te aqui a este espaço porquê, Rui? Porque foste muito feliz aqui. Porque foi o sítio onde eu fui muito, muito feliz. E porque é que nós achamos daquela frase que diz nunca voltes a um sítio onde foste feliz? Estúpida. Achamos estúpida? Estúpida. Porque é porque tu estás aqui onde foste muito feliz. E estás como? Feliz. Aliás, se há sítios onde tu voltas é porque foste feliz. Exatamente. Não faz sentido nenhum. A tua avó, por exemplo, que foi a vários espetáculos teus? Foi feliz. Muito feliz. Foi a quantos? A minha avó é capaz de ter ido a 4 ou 5 espetáculos. Pois é um bocado orgulho de mãe e da avó, não é? Sim, sim, sim. Aquele que está ali. Olha, é o meu filho. É o meu filhote. Já voltou a um sítio onde foi feliz? Ah, já. E foi feliz outra vez? Sim. De um sítio onde já foi infeliz? Não. Não se volta em princípio, não é? Se foi infeliz, não faz sentido nenhum. Se formos infelizes lá, vamos voltar porquê? Somos idiotas ou o quê? Se formos felizes, faz todo o sentido voltar. Nunca voltes a um sítio onde foste feliz. Esta frase não faz sentido. Quanto muito devia ser? Nunca voltes a um sítio onde foste infeliz. Isso sim é estúpido. E é por ser estúpido que nós vamos fazê-lo. Nas próximas semanas, vou pegar em convidados e transformar as suas memórias infelizes em momentos de felicidade. Com a ajuda, claro, do stand virtual. Posso dizer-te uma coisa? Posso. Não levas a mal. Tu transmites-me zero confiança como condutor. Porquê? Zero. Porque eu já estive algumas vezes contigo e tu tens a capacidade de atenção de um puto infantário. Não é? E tu acho que tu na estrada vais ser igual. Vai de desconcentrado. Mas felizmente para ti, nós já temos um grau de confiança que se eu estiver na A5 e estiver assim. Claro, claro. Tiago! Claro. Posso te avisar, não é? Tu achas que é possível alguém comprar um carro elétrico e não dizer as vantagens de ter comprado um carro elétrico logo a seguir? Não. É impossível. É impossível, não é? Um carro elétrico tem várias vantagens. Nomeadamente, pode conhecê-las todas onde? No stand virtual. Mas dizem sempre, pá, comprei agora um carro elétrico que é top, pá. Sabes os impostos, não manda... Não, e depois gagam-se. Vá pá, porque estive a fazer as contas, compensa. Ao final de 5 anos, tu não tens a noção. Aquilo que já poupaste, as emissões de gás... E dá vontade de dar um abraço e dizer, olha, está tudo bem, pá, não te perguntei nada. Pois está. Mas realmente, carro elétrico dá muito jeito. Eu acho que o carro elétrico tem um problema, que é... Sim. Que é, tu és da margem sul. O carro elétrico não fazendo barulho, como é que algum dia pode entrar numa corrida na ponte? Não pode? Não dá, não dá, não dá. Automaticamente mete-se um escape. Um carro elétrico, não é? Tens de quitar o carro elétrico. Olha, eu quero elétrico, mas que faça barulho. E já agora faço-lhe a barba aqui também, para você ficar com aquela assim de tudinho, não é? Sim, patilha. Patilha em bico. Ah, que estás a pitar porquê, pá? Este senhor a pitou porquê? Eu acho que dá vontade de gás que a pitam, é tipo sair do carro e lá dar um abraço. É tipo, o que é que se está a passar? Porquê que você a pitou? És gás de a pitar? Não, mas a pitar uma agora não fiz nada, pá. E ficas irritado ou não? Fico triste, quando me a pitam. Porque eu não percebo porquê. Mas eu também não percebi e agora percebo, porque estou ao teu lado. O que é que eu fiz? Quando vou eu no carro, tu é a Mafalda. Quem é que conduz? Viagens longas sou quase sempre eu. A sério? Sim, durante o dia vamos trocando. Às vezes é a Mafalda, às vezes sou eu. É pá, mas também percebo também, pá. A Mafalda é difícil conduzir o carro e a tua carreira ao mesmo tempo. Que giro. Pá, gostei muito do momento. Gostei muito do momento. Mas olha, até te digo mais. Sabes que eu acho que a Mafalda de Castro... Sim. E agora podemos pensar aqui os dois um bocadinho sobre isto. Sim. Eu acho que ela é a razão do meu insucesso. E vou-te explicar porquê. Muito rapidamente. Sim. Porque eu antes de andar com ela, tinha Big Brother, repórter do Big Brother. Não sei se isso pode ser considerado sucesso ou uma vitória. Pronto. Foi o que disseste, não fui eu, pá. Pronto. Mas, pá, era repórter antes de ir. Estava na Rádio Comercial e tinha mais umas coisas. Começo-te a namorar com a Mafalda de Castro. Acaba, Big Brother. Estás aqui agora. Estou aqui. Rádio Comercial. Hala. E quando eu saio... Quem é que vai para lá? Quem é que entra? Há um Rui Simões mais conhecido do que tu. Sabes quem é que é? Sei. Sabes mesmo? Sei, sim, senhor. Quem é que é? É cinéfilo. E sabes que o Rui Simões tem um filme chamado... Um filme muito conhecido. Sabes qual é que é o mais conhecido dele? Não sei. O filme de Rui Simões chama-se Nas ruas da Amargura. Que eu acho que é um filme... Que onde está a minha carreira também agora. Não, a tua carreira antes de conhecer a Mafalda. Sim, sim. Antes que... Sim. Sim. Tinha esta, tinha a outra e não tinha nenhuma. Ok. Não tem parada de roast. Já está feito. É esta única que temos. Nunca estão de acordo, mas eles falam, bué. Ela diz teimoso, mas ele diz que não, bué. Bate pé, bate pé, bate pé. Já ouviu o podcast? Bate pé, bate pé, bate pé. Já ouviu o podcast bate pé? Ainda não. Mais um. E gosta? Gosto. Mas tu nunca ouviu? Pois, mas gosta daquilo... Não era assim, estavas a cantar. Era. Olha, todos os domingos, nas plataformas habituais, Spotify e iTunes. 10 da manhã, lá está. Novo episódio. O que é que está a fazer aqui? Dá um passeizinho, não é? Pá, eu moro aqui embaixo e vou dar para ver se eu emagreço. Não tenho... Mas está ótimo. Mas está ótimo. Digo-lhe já, está ótimo. Muitos parabéns. Olha, não lhe tiro mais tempo. Pá, foi um espetáculo. Eu sei que é um espetáculo. Antes de mim eu moro. Antes de mim só uma coisa. Sim. Um adjetivo... Posso tanto virtual. Um adjetivo só. Posso tanto... Virtual. É pá, não tenho nenhuma capacidade. Fantástico. Fantástico. Phenomenal. 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 Incrível. Como você. Por causa da maior parte da malta não sabe que tu... Que tu fostes em dinheiro civil. Não. Não. É mas quando falas pouco. Não. Aprendeste coisas tipo de construção e não sei o que quer dizer. Ah pá, claro. Mas ficam-te muito poucas. Depois se não usares no teu dia-a-dia é uma coisa que tu acabas por esquecer. Que tu não usas? Principalmente os termos. Hã? Eu achava que... Eu uso muito. Eu achava que te conheci de lá que tu aprendeste a construir uma carreira com a sustentura no meu. Phenomenal. Tinha mais essa só para dizer. Estás a reconhecer isto já ou não? Não. Não? Então peraí. Ah, já estou já. Já estou já. Olha aqui para a direita. Mítico Colégio da Barra. Onde foste, na minha opinião, tremendamente infeliz. Colégio da Barra. Dela Barra. Dela Barra. Dela Barra. Posso dizer-te uma cena? Agora a falar a sério. Porquê? Infelicidade nenhuma na medida em que eu nunca estive no Colégio da Barra. Os meus... Estou a falar a sério. É uma temporada. Eu só fiz o verão. Eu nunca estive aqui no Colégio da Barra. Eu nunca estive no Colégio da Barra. Mas pronto. É assim. Posso ter sido um bocado infeliz. Nos verões foste infeliz, pá. Tá fui. Eu entro a achar que vou ser, sei lá, o mau mau da New Wave e acaba a ser poeta Bruno Paulinho. É nome poeta sequer. Se calhar é, não é? Mas o problema nem sequer era o teu nome, Rui. Era a tua roupa. Tu lembras-te como ele estava vestido, Rui? Não lembro-te. O Rui não sabe como estava vestido. Ok, ok. Para a tua sorte, eu tenho ali roupa. Da tua personagem que se chamava como? Bruno Paulinho. Bruno Paulinho, o nome super feliz. Sim. Bruno Paulinho infeliz. Poeta infeliz. Infeliz. E a tua roupa. Vais vestir agora mais infeliz ainda. Estou-me a lembrar se calhar sim. Se calhar tens razão. Vais estar ali e já volta vestido. Força, Rui. Rui. Eu não sei como é que este homem algum dia achou que foi feliz a gravar. Vou dizer uma coisa. Estou-te a dar razão. Fasta, fasta. Para a gente ver. Mas o look ainda era pior. Eram bermudas. Amarelas, não é? Eram amarelas, sim. Usavam uma soca castanha. E a t-shirt. Vá, está ela por ela. Mas sim, tens razão. Se estás de bermudas, não estás feliz. E os teus pés estão piores ainda? Não estão? E a corta aos pés. Não apanhes os pés, por favor. Não, mas a corta mesmo com a saca. Por favor, se puder ser, porque isto já não... Há aqui coisas nos meus pés que já não têm remédio. E o objectivo da série, Rui, qual é que é? É transformar um momento... Muito triste. Todo ele triste. Sim. Mas o teu cara é contente, a partir daqui. Muito triste, claro. Num momento de felicidade. E, portanto, vamos fazer o quê? Vamos recriar uma cena dos morangos com açúcar. Como se tu fosses a personagem galã. Boa, gosto. O melhor gajo dos morangos. Lembras-te do Pipo? Lembro, lembro. Vais-me dar esse privilégio. Obrigado. Como tu és um gajo gingão... Eu sou um gajo gingão também. E, portanto, vais ali mudar de roupa. Está bem? Roupa adequada. Esta parte não pode entrar. Tenho roupa adequada, vais-te ali vestir. Então vá. E já voltamos, está bem? Pai, eu espero que a posteira de inglês não venha. Vai dar filme. Vamos dar filme com o Manel. Que é bom ontem. Ela expulsou. O Manel é da fila atrás. Olá, Rui. Olá. Estão mesmo? Estás bem? Estou. Eu queria perguntar-te o que é que tu vais fazer hoje à tarde. Sabes? É que eu estou com alguns problemas porque eu tenho TPC de matemática e tenho equações e eu não percebo nada de equações e sei lá. Vou deparar esta equação. Eu mais tu na minha casa às seis. Igual na minha casa às seis. Ok? Em ponto. Conto contigo. Ok. Até logo. Ah, esqueci de dizer uma coisa. é que eu vou faltar a aula de motocross, portanto. Não se preocupante. Portanto, não te esqueças de levar, tá? Adrenalina. Toda. Como tiveres. Ok? Sim. Tchau. Até logo. Até logo. Bom dia. Muito obrigado, Tiago. Estás contento agora? Foi porque tu dás um papel de além e de aberdão ao mesmo tempo. Estás feliz? Muito feliz. Estás feliz. Estás feliz. Obrigado, Tiago. Obrigado, estando virtual. Obrigado também aos meus pais, a todos aqueles que me apoiam diariamente. Estou mesmo muito feliz. Estou muito feliz. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Bora? Bora, bora. Deixa-me só tirar aqui uma coisa. Tira, tira. Está bem, vai saindo. Vou já. Dois minutos. Eu acho que é assim. Não está a valer tudo. Vou já, vou já. Dá-me só dois minutos. Sim, sim, sim. Dá-me dois minutos. Está tudo bem? Está, está, está. Dá-me só dois minutos. Vou já sair. Está bem, está bem. Está bem? Dois minutos. De volta da stand virtual, como eu vos estava a dizer, eu acho que não estava ali tudo. Tiago Almeida, sim senhor, é competente, talentoso, mas é uma coisa que depois não se vê fora das câmeras, não é? Porque... Espera aí, espera aí, espera aí. Já vou, já vou, já vou. Como eu vos estava a dizer, muito talentoso, muito competente, pá, eficaz. Dá-me só um segundo, pera. Está ficando o quê? Não, espera aí, dá-me só um segundo. É? Vou já, vou já. Mas queres ajuda? Não, não, não. Não? Tenho que só dizer aqui uma cena. Ah. Está bem? Está. Até já. Espera aí, dá-me um minuto, um minuto. Estava-vos a dizer, talentoso, está muito competente, mas não está a valer tudo. Não está a valer tudo. Porque há coisas que não se vêem, que acontecem fora do ar. Pai, é má pessoa. A forma como ele estava a falar com a equipa, arrogante... Está a falar do quê? Estás pronto? Está a falar do quê? Bora, bora, bora. Está a falar de quem? Bora lá gravar-me. Está a falar de quem? Bora lá, tenho que despachar, estou cheio de fome. Hã? Anda lá. Mas estando virtual, tenho até... Na próxima vez, há muita gente no mercado. Rui Simões, por exemplo, não sei se já ouviram falar. O carro é inteligente, ele sabe que isso é mentira. É uma pessoa versátil. O carro é inteligente, ele sabe que isso é mentira, Rui. Está feito. Estando virtual.